Meu nome é Diogo Lopes de Oliveira, eu sou professor de comunicação e divulgador científico da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e professor visitante da Universidade de Cornell, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A importância da ciência é que a humanidade não conhece nenhuma forma melhor de entender assim e a seu entorno do que o método científico. É preciso compartilhar com a sociedade desse sentimento, principalmente num momento como esse de pandemia, onde as pessoas precisam entender que a ciência tem seu tempo e que não existem soluções mágicas para problemas complexos. É por isso que a determinação da Organização Mundial de Saúde de permanecer em casa é ainda a melhor ferramenta que nós temos no combate ao Covid-19. Fique em casa pela ciência.